A semana começou com atividade diferenciada no Centro Estadual de Educação Profissional em Tecnologia, Informação e Comunicação em Lauro de Freitas. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, deu uma aula motivacional para cerca de 250 estudantes, professores e funcionários de quatro unidades escolares da rede estadual com o tema Como fazer diferença para si próprio, para o Brasil e para o mundo. É preciso estar sintonizado com o mundo e com as grandes questões do mundo, proteção da democracia, deixar que a revolução tecnológica esteja num trilho ético, pensar na mudança climática e pensar nos temas do Brasil que estão na Constituição. O governador em exercício, Geraldo Júnior, prestigiou o evento e destacou a carreira do ministro e a importância da aula para os estudantes. Uma aula motivadora, falando sobre valores, sobre a inovação, sobre a tecnologia, sobre a necessidade da leitura, leitura diária, leitura continuada. Além da palestra, a programação contou com uma visita guiada aos espaços da escola, apresentações culturais e a exposição de sete projetos científicos realizados pelos alunos do curso de manutenção e suporte em informática. Obrigado. Obrigado.